Olá meus amores, estamos começando mais um programa Lezerro e Hino do Divan. A nossa convidada de hoje, ela veio de Recife, está há 5 anos em Montreal e é maquiadora e musicista. A nossa convidada de hoje, veio de Recife, é musicista, maquiadora e eu estou falando dela. Silvia Geoja, a mais conhecida como Silvinha. Maravilhosa, seja bem-vinda Silvinha. Obrigada Flavinha, é um prazer imenso estar aqui. O prazer é meu, estou muito feliz porque você está aqui. E Silvinha, me fale mais dessa paixão pela música, mas primeiro, me fale como foi que você veio parar aqui no Canadá, nas Terras Geladas. Eu vim parar aqui porque eu encontrei o amor da minha vida, né? E aí no nosso primeiro encontro, ele já deu meio que uma deixa assim, né? A gente não tinha nada ainda, mas falou assim, olha, minha próxima namorada tem que saber que eu quero ir embora para o Canadá. Uau! Isso foi uma quinta-feira, na segunda-feira eu já estava indo atrás de curso de inglês. Ótimo! Procurando curso porque eu disse assim, eu quero este homem para mim, entendeu? E aí no desenrolado e tudo, ele iniciou o processo e aí no meio do processo a gente noivou e acabou que eu vim para aqui junto com ele e fiz o processo de apadrinhamento, né? Ele na condição de residente aplicou para mim como esposa dele já aqui no Canadá. Ah, que maravilha! Seu filho nasceu aqui, então. Meu filho é canadense. Ah, que maravilha! Parabéns! Ai, obrigada! Silvinha, me fale mais, você sendo maquiadora no Brasil, você continua sendo maquiadora aqui, trabalhando, valorizando, empoderando essas mulheres e fale também da sua paixão pela música, por favor. Na verdade, eu sempre fui apaixonada por maquiagem, eu sempre fui muito vaidosa. Eu era do tipo que gostava tanto que comia os batons da minha mãe, na verdade. Batom de tutti-futti. Nossa, lembra que tinha aqueles batons que eram verdes, sabe? E depois ia ficando rosinha, tinha aquele cheiro maravilhoso. E os da Payot, lembra uns rosinha que tinha a tampa toda floral? Era os que eu mais gostava de comer, assim. Então, eu sempre gostei muito de maquiagem, eu sempre fui muito vaidosa, eu pegava maquiagem das minhas primas mais velhas e tal. Mas a profissão de maquiadora mesmo veio quando, por ser cantora, eu tinha que estar sempre me maquiando. E aí, mais ou menos ali, quando eu tinha uns 18, 19 anos, foi quando começou esse, teve esse boom de tutoriais na internet. Teve mais essa coisa, teve até o crescimento, inclusive, de cosméticos brasileiros, né? Porque antes eram muito dos bons, eram todos importados. Isso. Então, veio essa coisa de eu gostar muito, já gostava e querer me aprimorar. E aí, com isso, com shows e eventos, as minhas amigas gostavam das minhas maquiagens. Eu falei, ai, coloca em mim, faz em mim, eu vou não sei pra onde, faz em mim. Só que eu nunca gostei de fazer uma coisa meio que tomando o lugar de alguém que se profissionalizou para aquilo. Por exemplo, eu não gostava de fazer de graça, sendo que poderia ter uma pessoa que poderia estar ganhando o dinheiro dela fazendo a maquiagem dessas pessoas. Então, eu investi tempo, né? Dinheiro também, curso de maquiagem. E aí, comecei como maquiadora e não só com as amigas, mas depois peguei noivas e tal. Como a gente sabe que no Brasil é bem forte isso. Isso, isso. E foi o que deu o segmento, porque eu deixei a música de lado, já estava um pouco cansada, aquelas coisas de passar noites, acordada e tal. E aí, continuei como maquiadora no Brasil, né? E aí, quando chegou aqui, automaticamente, até que meio que sem querer, eu também voltei a ser maquiadora. Dessa vez, tendo acesso a aquelas marcas glamurosas que a gente tanto ama no Brasil, mas é muito caro. E na terra da MAC, pra quem não sabe, a MAC é canadense, né? Então, eu voltei a ser maquiadora, fui voltando aos poucos. A minha primeira cliente, assim, foi a Savannah. A Maravilhosa. E virou, assim, a minha cliente, a mais fiel hoje em dia. E aí, foi, depois da Savannah, foi vindo outras, outras. E até uma ideia, eu tinha uma ideia de ser enfermeira aqui. Mas aí, a maquiagem veio me puxando, e aí veio o design de sobrancelha, microblading também, pra sobrancelhas. Olha aí, olha aí. Mas, nessa profissão de maquiagem, você me falou que você gosta de trabalhar e valorizar a beleza da mulher. Sim. Me fale mais, como trabalhar essa autoestima da mulher? É, dentro do meio da maquiagem, a gente tem meio que um estereótipo, que às vezes é uma coisa superficial, às vezes até supérfluo, que muita gente valoriza muito a questão do natural, né? Mas a maquiagem não é que você vai ficar artificial. Eu acho que a maquiagem, ela enaltece ainda mais o que você tem de melhor, entendeu? É uma arte também. Do mesmo jeito que um fotógrafo tem um olhar diferente pra fazer uma foto, a maquiadora tem um olhar diferente pras partes mais importantes que a mulher tem. E deixá-la ainda mais bonita. E junto com isso, não somente a questão de cosmética, eu entrei também nessa área de micropigmentação, porque eu também vi a importância de pessoas que já, por alguma coisa na vida, tiveram essa questão da beleza limitada. Uma pessoa que teve um câncer, uma pessoa que teve uma cicatriz, uma pessoa que teve alguma, deformou alguma coisa na pele, e aí teve muita estria e tal. Então essa parte da micropigmentação, como se fosse uma maquiagem, também me encantou bastante, porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, e eu gosto principalmente de fazer com que as pessoas se sintam mais bonitas. E aí a micropigmentação, assim, foi uma coisa maravilhosa, entendeu? Porque eu vi também que você pode deixar outras pessoas bonitas com esses artifícios, e que não é realmente uma coisa supérflua. Quando você se sente bonito, você se sente bem pra fazer qualquer coisa, né? Você se sente mais confiante. Ai, que linda! Verdade, verdade. Valoriza mais a beleza da mulher, né? Exatamente. Sem ser artificial, é só valorizar um pouco mais o que já tem de bonito. Exato. Agora me fale sobre essa paixão pela música, porque eu só fiquei sabendo que ela era cantora depois. A paixão pela música veio muito do meu pai, que apesar de não ser músico, eu fui a única musicista mesmo da minha família, meu pai, ele tem uma conexão muito grande com música. Então, meu pai é daquele tipo que quando ouve uma música que realmente toca ele, ele fica arrepiado, e eu tenho muito disso, sabe? Hoje mesmo, a gente tava assistindo uma coisa com... Eu tava assistindo um vídeo com o meu marido, e era um vídeo de comédia, mas no final tinha uma música muito bonita, e os dois tiveram vontade de chorar. Então, essa minha paixão da música veio através do meu pai, e quando, com 12 anos eu entrei no Conservatório Pernambucano de Música, começou realmente como aula de música, pra criança e tal. E aí, lá tinha um grupo chamado Boca de Forno, que era um grupo de arte integrada, que era fantástico, porque as crianças que participavam, crianças e adolescentes, elas não somente atuavam ou somente tocavam, era arte integrada. Então, você cantava, você dançava, você atuava, você tocava seu instrumento. Que maravilha! Então, a gente fez... Eu já entrei já no final, porque eles tiveram uma trilogia fantástica de peças teatrais da cultura nordestina, que foi o Arlequim, que era do carnaval. Nordestino não, mas brasileiro em geral. O Arlequim, que era do carnaval. Teve o Bandeira de São João, que foi de São João. E teve o Baile do Menino Deus, que foi, eu acho que foi o... Salvo engano, eu acho que foi o primeiro grupo que fez o Baile do Menino Deus, que quem é de Recife sabe que hoje em dia faz parte do calendário natalino de Recife. Um espetáculo maravilhoso lá no Marco Zero, entendeu? Com dança, com música, e é lindo. É maravilhoso. É tipo, é como se fosse... Tá no nível, mais ou menos, da paixão de Cristo. Eu pensei nisso. É, só que a parte natalina, porque também é a céu aberto, entendeu? E é maravilhoso. Ah, eu gostaria de dizer um dia, a imagem que deve ser muito bonita. É, sim. Silvinha, com essa paixão pela música, sendo uma maquiadora fantástica, agora me fale dos seus projetos atuais aqui, que ela tem novidades, e me fale mais, fale em geral, dos seus projetos atuais nesse momento aqui no Canadá, em Montreal. É, atualmente eu tô com as meninas lá no... Na Revitalize, além da Estação Cadillac, e também atendo na minha casa, na Riva e Sud. Com maquiagem, design de sobrancelha, microblading, extensão de cílios e tal. E eu tenho, na verdade, tem dois projetos que eu tenho bem fortes, assim, na minha cabeça. Um já tá bem próximo de acontecer, que é, por mês, eu vou escolher, vou escolher não, quem precisar, obviamente, eu vou ver ainda a quantidade de pessoas que precisarem de algum tipo de retoque, ou de algum tratamento com reconstruição de microblading. Eu vou fazer isso de graça, por exemplo, pessoas que tiveram câncer, ou que estão passando por tratamento, e que, obviamente, é permitido pelo médico, possa recuperar as sobrancelhas, pessoas que tiveram alopecia areata também, que perde os pelos, né, e fazer a reconstrução de sobrancelha. Futuramente, eu quero estar fazendo também o curso de reconstruição de auréola. Ai, que lindo! É, pra pessoas que tiveram câncer, né, e tiveram que fazer a mastectomia. Silvinha, seu projeto é lindo, fico até emocionado, porque você é uma pessoa muito espiritualizada, viu, pra trabalhar com, se doar, né, porque a vida é passageira, né, a gente tem que se doar e ajudar o próximo. Além disso, você tem de reconstituição de auréola, que você vai oferecer esse serviço pra quem tá fazendo tratamento. Você tem outros projetos? Eu tenho um projeto que, na verdade, eu sempre quis ter um espaço de beleza, em geral, né, assim, mas hoje em dia, sendo mãe, e por favor, não se emociona de novo, tá? Olha, ela... Não é verdade. Mas, assim, uma coisa que hoje em dia eu tenho muita vontade é de ter um espaço, um salão e tal, onde as mães possam ir com suas crianças, onde as crianças tenham espaço pra ficar. Porque a gente sabe que hoje em dia, quando a gente vira mãe, a gente tende a esquecer um pouco da gente mesma, a dedicação é muito grande aos filhos. E aqui a gente não tem família, né, a maioria não tem pai, mãe, então a quantidade de pessoas, mulheres que ficam um pouco esquecidas, de se cuidar, às vezes o básico, só cortar o cabelo, só fazer uma unha, a gente vê que isso é bem recorrente. E aí, o meu sonho é ter um lugar onde as mães possam ir com as crianças, porque às vezes os pais também não podem, ou, né, também tem as coisas pra fazer, às vezes estão trabalhando também, a mãe tá em casa com a criança, não tem tempo, às vezes no final de semana ela quer dedicar à família, né, e aí uma coisa que eu quero é realmente ter um espaço onde eu possa atender as mães junto com as crianças, as crianças tenham um espacinho dela, ou que tenha alguém até olhando pra elas. Ah, isso seria ideal, maravilhoso pras mães que moram aqui, até mesmo pras mãezinhas que pensam em vir, ou estão de passagem com os filhos, olha aí. Exato. Eu acho que vai ser sucesso. É, porque eu acho que às vezes, Flavinha, a gente, quando a gente vira mãe, a gente fica num nível de estresse tão grande, e que às vezes a solução é uma coisa tão boba, que é cuidar da gente. E lá, quando eu fui agora pra Recife, eu pude ver assim, o quanto que eu tava precisando desse tempo pra mim, sabe? E como eu tinha meus pais, tios, primos, e tal, pra ficar com o Oscar, eu tive esse tempo de cuidar mais de mim, e o mais engraçado é que era muito visível. Então, todo mundo chegava, postava as coisas no Instagram, e falava, nossa, você tá bonita, o Brasil deixa a pessoa mais bonita. Não é que o Brasil deixa as pessoas mais bonitas, é porque lá eu tinha tempo, eu tinha quem ficasse com ele pra poder me cuidar. E eu vi o quanto que isso faz diferença, sabe? Com certeza. Você anda, até o seu andar fica diferente, fica mais confiante. É, com certeza, muda muito, né? Exato. É, a família realmente faz falta. Eu acho que é uma excelente ideia, vai ajudar muitas mulheres aqui, muitas mães, né? Em geral, não só brasileiras. e eu não sou mãe, mas eu me coloco sempre no lugar. Então, eu sei que vai ser sucesso, e desejo muito sucesso pra esse novo projeto. Ai, obrigada, Deus te ouça. Mas já é, já é, já tá, ó. E, Silvinha, então você tá na Revitaliz. 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 Olha aí, que é um projeto de outras mulheres maravilhosas, né? Que fica, Sherbrooke, né? Fica bem em frente da Estação Cadillac. Olha aí, pra você que tá aqui, Montreal, Estação Cadillac, Silvinha tá lá pra maquiar, ainda tem outros profissionais, não é isso? Tem, tem a Andréa do Pilates, que já teve aqui. E tem a Nanda, que é esteticista, que faz aquelas massagens maravilhosas. É, eu já ouvi falar muito bem da Nanda. É, maravilhosa. E, olha aí. Se você tem alguma dica pra dar pra quem tá vindo pra cá, alguma maquiadora que pensou, ai, eu sei maquiadora no Canadá, será que dá certo? Tu acha que tem boas dicas pra dar pra essas profissionais? Flavinha, eu acho que o Canadá, em geral, ele é um lugar que é, ele é bem aberto pra qualquer pessoa que queira trabalhar. Tem uma coisa que eu admiro muito no Canadá é que você, a gente, na verdade, eu sempre digo aos brasileiros, esqueça esse termo, subemprego. Não existe subemprego. O brasileiro tem mania de dizer isso, ah, você vai pro Canadá e você tem subemprego. Não, você não tem subemprego, você tem emprego. Só que as pessoas precisam saber que não é todo mundo que tem uma alma de empreendedor, não é todo mundo que tem uma alma de médico. Tem gente que é feliz limpando casa. Quantas vezes a gente já viu carros assim, adesivados, com mulheres que fazem limpeza. Isso. E gostam disso, e ganham bem pra isso. Então, a dica que eu tenho pra quem quer vir, a primeira de todas é planejamento. Porque eu já vi muita gente vir, às vezes, vem na empolgação, naquele, sabe, no calor da situação e passa por situações difíceis que se ela tivesse planejado um pouquinho a mais, ela viria numa condição bem melhor, numa situação bem melhor. E pras maquiadoras e maquiadores que querem vir, eu acho que o Canadá é muito bom porque a gente tem um, o Canadá tem um leque imenso de como você pode trabalhar como maquiador. Você pode trabalhar na área de jogos, que a gente sabe aqui que é muito forte, de videogames, no caso, a gente sabe que aqui tem muita empresa. A gente sabe que aqui é um polo cinematográfico também grande, a gente tem muito isso. A gente tem boas escolas aqui, a gente tá pertinho de Nova York, onde também tem outras escolas. A gente tem Vancouver, que tem a escola de cinema também. Então, assim, venha, se você tem essa disposição de querer trabalhar, quem quer trabalhar não sofre aqui no Canadá não. Com certeza, em qualquer lugar do mundo. Exato. Tem que estar disposta. Exato. Obrigada pela dica, Silvinha. E nessa sua aventura na vida, nessa sua experiência nesse mundo, tem alguma mulher que te inspira, que foi a mulher que te motivou realmente? Ok, essa mulher realmente me representa. É, parece clichê, né, mas no meu caso, a minha referência de mulher é a minha mãe. Porque, se você olhar a minha mãe, a minha mãe perdeu muito, por exemplo, dessa questão da vaidade. Eu sou extremamente vaidosa em relação a ela. Porém, minha mãe, ela sempre me criou de uma forma que ela não dava espaço pra sofrimento nem pra reclamar. Minha mãe, com 12 anos, ela fazia, você já tem idade pra ir sozinha pro conservatório. Você vai pegar o ônibus tal, você vai atravessar em tal lugar, você vai chegar no conservatório, quando sair, você vai voltar pra casa. E aí, quando acontece um percalço na vida, ela faz, pronto, acabou, parou de chorar, agora vai continuar porque isso aí não vai adiantar de nada, sabe? Então, assim, minha mãe sempre foi muito forte. Mesmo que ela tenha parado a vida dela pra cuidar da gente, ela nunca deixou que a gente fosse frágil. Ela sempre preparou a gente pra vida. Então, quando eu disse, mãe, eu vou pro Canadá, ela disse, é isso que você quer? Então, vai embora, sabe? Ela é bem assim, ela não dá tempo de drama. Também, se der errado, ela, ok, não é isso que você quer, volta, sabe? Mas ela não dá tempo de drama, ela não dá espaço pra você reclamar da vida assim. Ela é tipo assim, como você falou, a vida é tão curta, vamos vivendo, não dá tempo pra tristeza, pra sofrimento. É isso aí. Ai, já virei fã, viu? O nome da senhora. Olha que nome bonito, sinceramente, o nome da minha mãe, não é porque a minha mãe não é Estela Dalva. Olha, Estela Dalva, não é Estrela Dalva, mas é quase, é quase que a Estrela Dalva. É, né? Estela Dalva. Estela Dalva. Linda e maravilhosa, brilhando, e ainda trouxe uma filha linda e maravilhosa que brilha aqui no Canadá. Ai, gente, que isso, obrigada. Silvinha, essa entrevista foi maravilhosa, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. Se você tem um site, tem uma página que quer passar, de toda forma, vou deixar aqui o Instagram da Silvinha, ela tem um vlog também pra você acompanhar, né? Qual é? Tenho, é só colocar no YouTube Silvia Geogia que eu vou voltar a gravar também, porque é uma coisa também que eu gosto muito. E no meu Instagram, você não vai sempre me ver assim, arrumadinha, não. Tá sempre lá, eu sou, o meu Instagram é Instagram real. Olha, eu gosto disso. É, é o menino fazendo bagunça, é o cachorro latindo, é bem real. E também ensina maquiar, duas dicas de onde comprar as coisas mais baratas, também que a gente gosta bastante, né? Isso, olha, nós, mulheres, gostamos disso. Exatamente. BBB, maquiagem barata, boa, bonita, e vida real. Pra você que acompanha o meu canal, acompanha também Silvinha, que você vai ver a vida real da Silvinha aqui no Canadá. Você que é mamã, então, vou colocar todas as informações aqui da Silvinha. Silvinha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gosto de você. Nossa, eu também, você sabe, desde a primeira vez que a gente se viu, que bateu assim, parecia que a gente se conhecia há 30 anos. Pois é, vamos dizer assim, vou nem falar de vidas, 30 anos, ela foi generosa. Muito obrigada, espero que você tenha gostado dessa entrevista, não esqueça de ativar o sininho, dar o seu like, deixe seu comentário, esse programa, a sua participação é muito importante pra esse programa, e muito obrigada, gratidão, siga a Silvinha, e siga o canal, e muito obrigada, mais uma vez. Tchau. 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 Tchau.